O pessoal vai estar meio dormindo. Boa noite! Opa, agora ficou bom. Boa noite a todos. É uma alegria, essa casa está cheia aqui hoje, para nós participar aqui com o GAS, quando o Rogério, mais a Márcia e o Emerson convidou a gente da Comiva para vir apresentar nosso novo mercado, nosso segmento novo da Comiva. Estamos aqui para fazer nossa apresentação para vocês, o GAS e os convidados. Mais uma vez a gente quer agradecer a Márcia, o Rogério, o Emerson que teve a Comiva. A gente quer dizer a toda a comunidade que estamos sempre de portas abertas para recebê-los lá, trocar ideias, bater um papo, tomar um cafezinho. Sempre que quiser vir até Mineiros e visitar nossa Comiva, nós estamos de portas abertas. E só para relembrar um pouquinho da história da Comiva, a Comiva, quando na sua fundação, junto com o Dom Eric, ela fez a primeira análise de solo aqui na região, para contribuir com a agricultura, com a pecuária. E assim começou o belíssimo trabalho há quase 48 anos atrás. Ela foi fundada no dia 2 de fevereiro de 1972. E hoje eu fico orgulhoso de participar dessa história e de poder contribuir para a nossa região, com os produtores. E nas nossas andanças aí, quando montamos a nossa chapa, nós descobrimos que tem muitos produtores na fazenda que fabricam lá seus produtos artesanais e não tem aonde comercializar esse produto. E nós vimos a necessidade de construir e dar apoio a esses produtores com ponto comercial. Foi aonde nós colocamos os nossos conflitos de trabalho, o projeto do Campa Cidade. E aí nós assumimos a cooperativa no mês de março e de logo em seguida veio a terceira Feinagro. que nós já colocamos o estande lá e já abrimos a oportunidade desses produtores de pôr seus produtos lá e estar podendo mostrar e comercializar. E pelo pouco espaço de tempo teve um produtor expondo seus produtos lá. E o propósito foi criar uma conexão comercial de integração junto aos produtores rurais e inserir sua produção do campo até a cidade. Chipe de carne bovina, cordeiro, peixe vivo, carne de porco, frango caipira, ovos caipira, doces, banha de porco, conservas de pimenta, broto de bambu, entre outros, mel, mandioca, polvilho, farinha de mandioca, açafrão, queijo, entre outros, em seu ambiente adequado. O propósito da Comiva é incentivar a fabricação e legalização dos produtos do campo, produtos caipira, orgânico, entre outros, a serem comercializados. Desenvolver a qualificação profissional das pessoas. A gente sabe o quanto é importante a qualificação dos produtores rurais. A Comiva tem parceria com o Senar e só a gente, só a Comiva acionar que os palestrantes, as pessoas que dão curso pelo Senar, virem proporcionar cursos para os associados da Comiva e os produtores que tiverem interesse em fazer o curso para poder produzir produtos naturais, orgânico, da fazenda. A Comiva vai ter um espaço reservado lá para esses associados que queiram expor e vender os seus produtos na Comiva. vai garantir um ponto comercial com a aquisição de produtos para comercialização e transformar a demanda. Apoio na criação do layout da marca também. O nosso associado, o nosso produtor rural, que queira produzir os seus produtos orgânicos, a Comiva também vai dar um suporte para eles criarem a marca, para eles desenvolverem o seu produto lá, criar o seu layout para demonstrar o seu produto e vender para a cooperativa. É isso que a gente está no nosso segmento. É publicidade no jornal do produtor. A Comiva também tem um jornal do produtor. Redes sociais, Instagram, Facebook, sites também. Apoio junto aos órgãos competentes para regularização e certificar da produção. A Comiva também consumirá essa produção na lanchonete, panificadora e boutique da carne. Dentro da nossa cooperativa lá, que era um mercado, que a gente tinha o açougue, agora com essa readequação, esse mercado vai ter um açougue moderno, vai ter uma panificadora, vai ter uma boutique da carne e uma lanchonete também. E a gente nessa lanchonete, nessa panificadora, queremos usar produtos do campo, ovos caipira, banho de porco, para fazer produtos naturais, tipo um produto orgânico. Não tem essa pessoa que é um produto mais caipira, vindo mais do produto natural da roça mesmo. A gente quer ter lá no nosso estabelecimento, na Comiva. E o nosso público-alvo e o foco no negócio. O foco da Comiva é trabalhar exclusivamente com o produtor rural, nosso cooperado. E nisso trazer uma alimentação saudável, incrementar renda ao produtor rural. E essa renda foi um dos fatores que nos chamou muita atenção em criar esse projeto. porque nós andamos em vários lugares, em especial nas regiões mais distantes, onde o transporte hoje é difícil. Alguns produtores de leite, às vezes, não estão tendo mais a viabilidade de produzir por conta do transporte. Eles criaram um novo jeito de produzir na fazenda. E aí, produz, mas não tem aonde vende. E aí foi aonde nós vimos essa possibilidade da cooperativa estar oferecendo esse apoio a esses produtores. E vai incrementar a renda deles lá no campo. Segurar a família na zona rural, que é outro ponto que acreditamos que vai ajudar muito. Com qualidade de vida e oportunidade. Incentivar a cultura local para preservar hábitos e costumes, como renda financeira. Cumprir com o papel social e econômico sustentável da cooperativa. Até falando desses hábitos culturais, sempre eu falo lá com a minha esposa, com meus primos primeiros, e tem muita coisa que nossos avós, nossos pais fabricavam, faziam na fazenda. O famoso pão de queijo, o doce de leite, o doce de figo. E hoje nós fomos perdendo isso. Hoje está muito industrializado. E nós, e eu particularmente, aprecio muito esses doces caseiros. E não podemos perder essa tradição. Só que além de poder fazê-la na fazenda, podemos comercializar. É mais um meio para se aumentar a renda e ganhar dinheiro com isso. E o nosso, a nossa matriz ali, vai criar lá um novo complexo. Nós estamos reformando a estrutura. E nesse novo complexo, nós iremos ter a loja agropecuária lá, para continuar atendendo os nossos produtores, com produtos veterinários, da agricultura. Sobre essa loja agropecuária lá da Matriz, ela vai chamar loja agropecuária Dom Érico. Dom Érico foi o padre americano que veio para Mineiros e foi o idealizador da cooperativa. E nós vamos homenagear ele com essa loja agropecuária no centro, toda reformada, com o nome Dom Érico. Então, portanto, o centro, aonde era a matriz, vai chamar loja agropecuária Dom Érico. Isso vai ser no piso superior da Comiva. E no piso de baixo, inferior, vai ser o nosso complexo novo lá, é Boutique da Carne e outros mais. Quando falamos do piso superior da nossa sede lá, vai ter todo um aparato para atender o cooperado. Vai ter elevador, vai ter rampa, vai ter acesso para todo mundo. Estamos caprichando com o projeto lá. Aí vai ter a Boutique da Carne, onde vamos oferecer carne bovina, a carne do corneiro, que nós querendo o carneirinho, carne de peixe. Vamos tentar conseguir ver se conseguimos colocar lá um aquário para nós vendermos esse peixe vivo lá, com muita qualidade fresquinho. Vai ter também a nossa panificadora, a lanchonete. Falamos que essa panificadora e essa lanchonete é para ter a cara do nosso lanchinho feito lá na fazenda. Nós queremos trazer a cara do produtor, do nosso lanche feito lá na fazenda. O pão de queijo, nosso bolo. E sobre a nossa Boutique da Carne, queremos ver esse espaço lá no nosso açougue, nossa casa de carne. O dia da semana, temos muitos produtores que estão produzindo gado ângus aqui na nossa região. Vai ter um dia desse açougue na semana, a gente não sabe o dia ainda, o sábado ou a segunda-feira, mais é no sábado, né? Que o povo gosta mais de um churrasco no fim de semana. Então, nesse dia de sábado, a gente vai ter a carne ângus também. Queremos fazer parceria com nossos associados, nossos produtores, que nos forneça uma carne de qualidade para que o nosso açougue tenha todos os dias da semana uma carne diferente. Vamos pensar que na segunda-feira é uma carne melória, no sábado uma carne ângus, e assim por diante. Vamos também ter corte de cordeiro, né? Tem muita gente que gosta. E mineiros já tem um criatório de cordeiro mais ou menos há 5 mil cabeças. Então, com esse incentivo que a nossa casa de carne quer dar para o associado, de ter esses produtos lá vendidos na gôndola do nosso açougue, do nosso mercado, e fazer com que o nosso produtor produza mais esses produtos de ovinos e caprinos também para o nosso mercado. Lembrando que o nosso supermercado, o nosso açougue, está fechado lá para a reforma. Mas antes de nós lançar esse projeto, nós temos orgulho de bater no peito e dizer que a melhor carne, uma das melhores carnes de mineiros, era da comiva. Há mais de 10 anos, só matávamos no vilha. Então, nós temos qualidade, tem padrão de abate lá na comiva. Então, vamos enriquecer com variedades de carne e manter a qualidade. E para completar o nosso complexo na comiva, estamos também, vamos oferecer também o estacionamento próprio. Então, tinha um terreno do lado lá, então vai ser oferecido o estacionamento próprio junto a esse complexo, que acredito que deve acabelar aproximadamente umas 25 vagas para esses veículos. no nosso novo complexo lá, lanchonete, panificador e casa de carne, os profissionais que a gente vai contratar vai ter todo um curso para poder ter habilidade para saber atender o nosso cliente que queira cortes especiais, tanto de bovinos, quanto de suíno, de cordeiro. Então, e na nossa panificadora também, todas as pessoas vão estar sempre inovando, vai estar todos fazendo o curso na área para que nós sempre, a comiva sempre tenha produto novo, produto caipira e produto orgânico, sempre fresquinho lá no nosso ponto comercial. Inclusive, estou vendo o Diogo aqui, acredito que lá vai ter a rosquinha do Matal. Vamos seguir agora, fizemos a maquete aí do nosso complexo lá. Esse layout aí foi desenvolvido pela arquiteta que está fazendo o projeto. Isso aí vai ser uma visão do layout, como vai ficar o nosso novo ponto comercial. Esse nome é... Esse nome ainda, a gente ainda está fazendo uma enquete interna dentro da Comiva, para que nós criamos o nosso nome lá, do nosso complexo Comiva. Não sabemos ainda. Então, vai ser a parte de mercado, com produtos bem naturais, como indo para a Goiânia ter o casarão, a gente quer mais ou menos um mercado daquele tipo. Não vai ser um mercado de comodos, discutir preço de arroz, mas vamos ter lá um produto mais natural, tipo o casarão lá em Goiânia. É isso que a gente vai ter o nosso mercado diferente lá, o nosso centro novo. Vamos tentar rodar o vídeo, para que esteja certo. É, não tivemos jeito de rodar o vídeo, não deu certo, mas vamos encerrar e agradecer mais uma vez o convite e dizer que a Comiva está sempre de portas abertas e apoiar a agricultura sustentável, apoiar aquilo que for bom para o nosso produtor, para a nossa comunidade. E sempre dizemos que, se é bom para todo mundo, é assim que tem que ser. Então, lá na Comiva, nós compartilhamos as ideias, conversamos, temos um diálogo e fazemos aquilo que for o melhor para a comunidade e para o nosso cooperado. E reforçar um convite para vocês, para a nossa quarta feinagem, que vai acontecer agora em abril, do dia 22 a 24. convidar todos vocês para estar participando na Comiva, aqui em Mineiros. Estamos preparando ela com muito capricho, com muito gosto, com muito amor. Vai ser um evento grandioso para trazer informações, trazer conhecimento, palestras e um momento de grandes negócios. Estamos preparando lá para receber todos vocês. Fica aqui o nosso convite, o nosso muito obrigado. Obrigado a todos vocês também. Obrigado a todos vocês.